Bem-vindos ao nosso canal. Quiz Bíblico saindo por aqui. Antes, se inscreva no nosso canal e ativa o sininho para novos quiz. Quem foi o profeta que enfrentou e venceu os profetas de Baal no Monte Carmelo? A. Moisés B. Elias C. Abraão Elias Qual livro da Bíblia descreve a criação do mundo em seis dias? A. Êxodo B. Levítico C. Gênesis Gênesis Quem foi o rei que escreveu muitos dos salmos na Bíblia? A. Davi B. Salomão C. Saúl Davi Quem foi jogado na cova dos leões e sobreviveu devido a sua fé em Deus? A. Daniel B. Josué C. Jó Daniel Quem era o irmão mais velho de Moisés? A. Josué B. Arão C. Samuel Aral Qual dos discípulos de Jesus o traiu por 30 moedas de prata? A. Tomé B. Simão Pedro C. Judas Iscariotes Judas Iscariotes Quem foi a esposa de Adão? A. Sara B. Eva C. Rebeca Eva Qual era a profissão de Mateus, um dos discípulos de Jesus? A. Cobrador de impostos B. Pescador C. Ferreiro Cobrador de impostos Qual é o quarto mandamento? A. Não matarás B. Honrar pai e mãe C. Lembrar-se do sábado e guardá-lo Lembrar-se do sábado e guardá-lo Quem foi o profeta que foi engolido por um grande peixe e depois foi vomitado na praia? A. Jeremias B. Jonas C. Ezequiel Gostaram? Então se inscreva no canal! Até a próxima!